Música Estamos aqui na concentração da Difícil é o Nome com Thiago e Amanda, o primeiro casal de mestres de sala e porta-bandeira da escola. Difícil é o nome, desfilar é tão difícil assim? Não, não, não. Difícil é só a marca que ficou pelo nome da escola, mas desfilar é mole. Apesar de que estamos começando agora, mas a gente está com uma série de exercícios que a gente está praticando durante os dias. Estamos bem preparados, graças a Deus. Então acho que vai ser muito, muito fácil mesmo para desfilar por aí. Amanda, vocês chegaram cedo para a concentração, para se arrumarem com calma, já está na expectativa, está nervosa? Nervosa não, a gente está na expectativa porque é um trabalho que a gente realizou durante o ano inteiro. Para o pessoal que vem assistir, normalmente o carnaval é só essa época. Para a gente é o ano inteiro, que a gente está se preparando o ano inteiro, ensaiando, praticando exercícios, como ele disse, academia, aula de dança. Aprimorada também no casal de mestre e porta-bandeira, mas é mais a expectativa. Essa fantasia que está chegando aqui é a sua fantasia? Sim, é a minha fantasia. O que ela vai representar? É a Blanca de Caxile e o Rei Luiz VIII, que foi o rei que inseriu a flor de lis no mundo afora. Tá certo então, vamos esperar para ver vocês aí na avenida. Muita sorte para vocês e para a escola. Obrigada. E aí Obrigado.